Se for preciso eu pego um barco, eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar uma ar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força num instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe um desperdício eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe um desperdício eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar Obrigado.